Era Caleb Sando? Também tem no asco Você tem no asco Queira amor Estão caindo pra dentro Eita, olha Caraca, o cara atirou Os fogos de artifício Pra cima deles, amor Ele apontou pros policiais Foi? Foi Tu não viu barulhão o oco não? Acho que pegou em alguma viatura Olha lá, ó Tá vendo as bombas lá, ó Olha as bombas, véi Vai passar? Pode passar? Vai, amor Vai, amor Vai, desce Desce, amor Porque as bombas estão chegando pra cá Tá bom, fique aí É outro que fica lá perto, moço E aí? Estão setando bala Essa ali é gás Isso ali é gás É, mas já soltaram as bombas já Olha lá os caveirãozão lá Olha o cheiro, cara Isso não é bom pra essa criança aí não, né? É, vamos amodecer Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau